Aô, paixão! Essa é pra saco de agaralha! Ah, limão! Fica torto, o tabor não chama Fica torto, o que contigo me amarrou O seu cheiro, o sabor, o seu me apaga Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte o boca Bom demais ter a ser comigo, o amor é vinho Vai te pegar, te abraçar, cheio de beijo Mas só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom!